Inscenando seu rito antropófago, Oswald estabelece campos de forças opostos, mostrando uma espécie de enfrentamento guerreiro no Manifesto. Dessa perspectiva, seus aforismos vão se articulando no que poderíamos chamar de um ritual transdialético, com prós e contras, representando as figuras do matador e do inimigo, sempre acompanhados do bordão. O que temos nós com isso? Seleciono alguns dos prós nos fragmentos. A alegria é a prova dos nove. Ah, só me interessa o que não é meu, lei do homem, lei do antropófago, uma consciência participante, uma rítmica religiosa. A existência palpável da vida, a revolução caraíba. Já na ala dos inimigos comparecem esses aforismos contra a realidade social, contra todas as catequeses e contra a mãe dos gracos, os maridos católicos suspeitosos postos em drama, contra todos os importadores de consciência enlatada, contra o padre Vieira, contra a realidade social vestida e opressora cadastrada por Freud. Os principais bordões desestabilizadores que atacam a racionalidade e a seriedade são que não, suprimamos as ideias e as outras paralisias pelos roteiros, que temos nós com isso. Roteiros, 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 mas nunca admitimos o nascimento da lógica entre nós. Percebam ainda no manifesto de Oswald a presença de outra polaridade importante e que merece igualmente a nossa atenção, a afirmação, nós já tínhamos em oposição a, sem nós vocês nem teriam. Além de ter, nós também já sabíamos transpor o mistério e a morte, pois tínhamos adivinhação. O autor assinala que também tínhamos política, que é a ciência da distribuição, e ainda destaca que o nosso sistema social era planetário, entendido como legado ameríndio. Afinal, o Caraíba tinha Guaraci e, acima de tudo, o Brasil já tinha descoberto a felicidade. Mas a seguir, curiosamente, o que Oswald passará a valorizar é o fato de que nunca tivemos gramática, nem coleções de vegetais velhos, não sabíamos geografia, nem diferenciar urbano de suburbano ou continental. Assim, para Oswald, não tivemos especulação e também nunca fomos catequizados. E, sobretudo, nunca admitimos o nascimento da lógica entre nós. Ou seja, a partir dessa perspectiva é exatamente a falta, a carência, esse negativo que vai nos qualificar. música música Obrigado.